bora galera bora galera Sniper B12 galera iniciando um vídeo aqui tô na mata galera mas hoje vim abastecer minha serva ali botar mais milho e botar uma água lá iniciar botando uma água beleza acompanha o vídeo aí deixa o like trouxe a B12 B12 6 customizada para PCP pela nossa amiga Daíldo José e voltar lá abastecendo a serva para ver se a gente consegue alguma coisa aí logo mais na serva os poços do Rio tá custando demais secar chovendo ainda tempo frio mas vamos tentar ir na serva na caminhada as avuantes também estão demorando chegar porque a chuva se estendeu mais um pouco tá fora do próximo período aí mas vamos dar uma esperada aí nas servas para ver o que a gente consegue beleza acompanha o vídeo aí deixa o like se inscreve galera se inscreve aí dá essa força para gente dessa moral acompanha nossas aventuras e vamos embora e aí e aí e aí e aí é e aí galera eu cheguei aqui no lugar da minha serva galera eu vi de longe ali eu vi uma Anjuriti ali naquela galha seca Ali ó Naquela galha seca lá Rapaz eu vim abaixadinho Abaixadinho deixei as coisas aqui Aí fui por aqui pela Pela entrada ali Ela deixou escorar ó Consegui ali Anjuriti E a minha seve é aqui galera ó Aí é uma roça de mandioca Da gente aqui E eu consegui A primeira juriti na seva A seva é lá na frente ali ó Ela tava aqui toda se coçando aqui E eu consegui Efetuar o disparo nela E acertei Vou buscar ali E mostro pra vocês já A seva é aqui Vamos terminar de aprontar ela ali Trouxe uma água Uma vasilha pra botar água Já tem uma vasilha ali com água Que eu vou Tá botando também E trouxe essa garrafinha aí Só pra iniciar Mais tarde eu venho deixar Mais água aqui 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 foi onde eu fiz o disparo Ela deixou eu vir aqui Encostar B12 aí E ela ficou lá Onde tá aqueles cancão ali ó Não sei se vai dar pra ver os cancão Mas ela tava lá Naquela galha seca lá ó Show de bola Show de bola Juretizinha Tem muito jureti Cantando aqui Ao redor dessa mata aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Servo a abastecida. Até o mamão trouxe aí, ó. Aqui. Porque eu vou botar a câmera de trilha. Logo mais eu vou botar a câmera de trilha aqui. Por isso eu botei aí esse mamão, que é para filmar o que vinha aí. Beleza? Botei esse pouco de água aí, ó. Mas hoje é a tarde. Hoje é a tarde eu venho completar essa vasilha aí. E vamos buscar a juriti. A juriti ali, ó. Vamos buscar ela lá e mostrar para vocês. Acho que ainda eu vou dar uma volta por aí. Olha se eu vejo alguma coisa. Se eu conseguir, eu mostro para vocês. Acho que vou estar botando o Scopecam. Ainda não coloquei o Scopecam. Afinal, eu disparo ali na juriti. Não tinha colocado o Scopecam. Vou dar uma olhada se eu coloco. E tento filmar mais alguma coisa aí para vocês. Beleza? Acompanha aí. Deixa o like aí. Se inscreve. Tamo junto. Tá pegando ali a juriti, galera. Aqui foi um disparo, viu, galera? Esparo bonito, né? Como diz... Como diz o ditado, foi no pé do pecoço. Vai juritizando aí. Como se diz o ditado, já garantimos frito. Frito está garantido aí. B12-6, customizada para PCP. Usando aí o Slug. E a serva está ali, ó. Agora eu estou olhando. É ponto aqui para eu me ficar aqui. Não é bom não os pontos aqui. A roça está esticando. Não está dando para ver ali mais direito, não. Mas vou analisar onde é que eu vou ficar aqui direitinho. Aqui é onde ela estava. Se eu ficar aqui... Elas vêm abaixar perto de mim e não dá certo. O melhor ponto de visão é aqui. Perto da cerca. Tá bom. Então, agora eu vim aí e faço essa observação direitinho. À tarde. Isso aí, turma. Isso aí, turma. Rapaziada, eu rodei isso aqui tudo, ó. Essa mata aí foi lá naquela roça lá na frente, ó. Aquela roça lá na frente. Dessa volta aqui toda. Aquela outra roça lá também. Minha serva é aqui do lado aqui, ó. Consegui a juritiz na serva. Chegando na serva. Abasteci a serva. E vim dar uma volta por aqui para ver se eu consegui alguma coisa. Escutar o Jacu aí que eles estão comendo muito nas roças. Mas não vi nada. Vi só uma avuante lá naquele Angico, lá na frente. Não sei se vai dar para ver lá. Lá na frente, lá. Esse daqui, ó. Esse lá na frente. Onde meu parceiro Caçador Brasil ficava lá nele esperando as avuantes. Mas foi só essa. Não vi mais nada. Uma asa branca cantou aqui na hora que eu ia voltando. O gaviãozinho embaixo ali, ela saiu fora. Mas está valendo. A aventurazinha de hoje foi top. Consegui o frito. Abasteci a serva e botei. Uma água lá. Mais tarde. Não vou fazer vídeo. Mas mais tarde eu venho. Deixar mais água aí. Para ficar cheia. Aquela vasilha lá. Começar a chamar a atenção da. Da juriti. Da lambu aí. Aqui não tem água perto aqui. Só vai ter água longe. Muito longe lá. Depois lá. A gente vai começar a botar uma água aí. Para a gente chamar a atenção delas aí. Para o próximo vídeo aí. Senar. Espera aí. Beleza? Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.